Fala galera, tudo bem? Rafael da Yoshida Click e aqui a gente vai ver como fazer um filtro que impacta apenas um gráfico o objetivo, bom, a questão é, eu tenho alguns filtros aqui, no caso esses filtros aqui de cima e eu quero que eles impactem apenas um gráfico, o restante eu não vou mexer você tem algumas formas de fazer isso, tá bom? hoje a gente vai estar utilizando o cenário alternativo é uma das formas, eu acho que é a forma mais fácil na verdade para você criar esse efeito então vamos a ela bom, o gráfico que eu quero que impacte é o representatividade em quantidade de vendas o meu gráfico de pizza aqui, meu circo, ele vai ser impactado por esse filtro os demais gráficos aqui, eles não terão impacto, tá bom? eles vão se manter aqui da mesma forma, tudo bem? então eu vou vir aqui, eu vou querer clicar aqui no meu filtro eu vou primeiro criar um estado alternativo, eu vou vir aqui em item mestre estados alternativos, tá vendo? vou criar um novo vou criar filtro exclusivo criar ok, eu tenho esse aqui como meu filtro exclusivo eu vou colocar esse meu filtro aqui no estado alternativo, guia aparência vou colocar ele no filtro exclusivo, tá bom? o que que acontece? esse filtro aqui, ele já está em outro tipo de estado, tá? o que que acontece nesse caso? esse filtro aqui, ele já não tem mais relação com nenhum outro objeto dentro desse painel, tá bom? dentro dessa sheet em específico também se eu vim aqui e filtrar por ano, por exemplo, 2017 nada acontece nesses gráficos, tá? pra mim vincular esse gráfico a esse filtro específico o que que eu tenho que fazer? eu tenho que vir aqui, ó no gráfico aparência, né? estados alternativos em vez de ser o estado alternativo herdado da sheet a gente põe ele no filtro exclusivo ó, observe que já fez até uma mudança então, qualquer alteração que eu fizer aqui no filtro exclusivo ele vai estar sofrendo o impacto, tá bom? vou colocar aqui, ó tipo de produto carga ó, observe que ele fez o filtro aqui o que que acontece se eu fizer o filtro em outro em outro objeto, né? em alguma coisa por exemplo, aqui eu posso filtrar o mês se eu filtrar o mês ele não vai me trazer aqui, ó a edição pra esse filtro, né? ele alterou todos os outros que são do estado padrão porém esse aqui que é do estado alternativo ele não fez alteração se você quiser aplicar também além do filtro padrão, né? além do filtro estado alternativo aqui no filtro padrão o que que você tem que fazer? você vai vir aqui em editar medida você vir em dados medidas, né? aqui na sua medida e você vai ter que colocar aqui, ó a condição de filtro padrão e a condição de filtro padrão é cifrão, tá? pra quem não sabe é cifrão aqui você pega todos os filtros padrões dá um multiplicar aqui por esse conjunto de dados também significa que você vai pegar a intersecção dos filtros, né? desse conjunto de dados mais todos os filtros do conjunto padrão tá bom? do estado alternativo padrão você vem aqui e dá um aplicar ele já tá pegando os filtros aqui do estado padrão se a gente vir aqui e filtrar fevereiro ó, ele já afeta esse gráfico aqui, tá vendo? porque os números estão mudando todos os gráficos e se a gente fizer o filtro aqui no estado alternativo né? o estado alternado ele só vai alterar esse gráfico aqui a gente pode vir aqui no estado ó, só tá mexendo nesse tipo de gráfico tipo de produto, bebida tá? ele só mexe esse tipo de gráfico o mesmo vale pro inverso, tá bom? eu criei um filtro aqui com estado diferente do padrão e eu quero aplicar esse filtro, né? as modificações desse estado nessa condição aqui sendo que o gráfico ele é padrão tá bom? então a gente vai voltar aqui ele pro estado padrão deixa aqui minha aparência ó, filtro underline exclusivo, tá? a gente vai voltar aqui pro estado herdado né? estado herdado pra ele herdar o estado da cheat beleza agora qualquer filtro que eu faço aqui ele não vai tá alterando tá bom? então a gente coloca o conjunto de filtros desse estado filtro exclusivo aqui na nossa medida a gente vem aqui ó quando você não põe nada aqui na frente do conjunto já significa que ele é o conjunto de filtros padrão tá bom? e você pode multiplicar aqui pelo filtro exclusivo que é o estado alternativo que a gente criou lá que é o filtro exclusivo vou dar um aplicar agora tudo que eu fizer aqui no filtro exclusivo ele vai tá fazendo as modificações nesse gráfico aqui tá? você só inverteu a ordem, né? você deu a intersecção de conjunto só que sem alterar esse gráfico aqui pro estado alternativo você deixou ele no estado padrão e deu a intersecção de conjunto desse filtro tá bom? e aqui ó se eu fizer o filtro dos meses ele impacta esse gráfico também tá? tá certo pessoal? o que eu tinha pra dizer hoje era isso espero ter ficado claro aí como é que você faz pra um tipo de filtro só impactar um tipo de gráfico aí na sua tela tá? tanto pra efeito padrão ou pra efeito não padrão ou então os dois em conjunto tudo bem? espero que tenha ficado clara essa explicação essa explicação desejo a todos vocês muito sucesso e até o próximo vídeo valeu